Oi, gente! Bom dia! E depois de um longo e tenebroso inverno, eu resolvi gravar um vlog pra vocês. Bom dia, Bi! Bom dia! Ah, como o Bi já tá mocinho dirigindo! E hoje nós vamos ao médico, quer dizer, aqui eles vão ao médico, e eu vou de acompanhante. Depois, se der, a gente vai dar uma passadinha bem rápida no supermercado. E eu vou mostrar tudinho pra vocês, quando a gente sai pra ir ao médico, como é rapidinho, e a gente resolve as coisas, tudo que tem pra resolver, e volta pra casa, tá? Então, vamos lá que eu vou mostrando. Estamos aqui agora na Avenida Paralela. Aqui do lado esquerdo tá sendo construído as obras do metrô, a etapa 2. e estamos indo pro Hospital São Rafael. O dia hoje tava, assim, bem bonito, mas aqui pro lado de Salvador parece que tá mais fechadinho. Essa Avenida Paralela, ela faz a ligação entre Salvador e Lauro de Freitas. Aqui eles tá aqui rindo de mim, dizendo que eu falei que a gente tá aqui construindo, que estão construindo as obras. Foi assim que eu falei, amor? Foi, exatamente. Ai, gente, aqui são as obras do metrô, vocês entenderam, né? Aqui é a entrada do São Rafael, a gente tá na saída, é bem arborizado, ó. Bem bonito. Um Palmeiras Imperial. É, olha pra aí. Palmeiras, Palmeira Imperial. Aqui ele já fez o procedimento e a gente já tá voltando. Boa notícia que foi bem pouquinho. É, graças a Deus. Pronto, já saímos do médico, hoje foi super rápido. Ele atendeu bem rapidinho, tirou pouco líquido, isso é um ótimo sinal, porque se tá diminuindo já já, não precisa mais fazer isso. E agora a gente vai dar uma passadinha no shopping pra almoçar, porque a gente tá com fome, porque a gente tá com saudade de comida de shopping. Mas vai ser bem rápido. E depois do shopping ainda vou dar uma passadinha no supermercado. Mas vai ser uma passadinha no supermercado estilo Margarete, não estilo Aquiles. Porque estilo Aquiles... Eu enrolei tudo. Estilo Aquiles é uma hora dentro daquele supermercado. Estilo Margarete, de 20 minutos. Exagerado, uma hora. É, isso demora demais. Uma hora e meia pra duas. É, isso demora demais, gente. É irritante aqui no supermercado, então vai ser no meu estilo. Tipo, 20 minutos. Mas eu vou botar junto pra ver o que ela tá comprando que se deixar na mão dela, meu Deus do céu. O que é que tem? Eu faço compra. No mercado dá umas 300, 350. Ela vai com umas 600. Porque mulher sempre tem mais coisas para comprar. Não, você nem... Você não compra muita procaria. Vocês notaram como Aquiles discorda de mim em tudo, né? Até rindo esse homem. Não vou mais ser acompanhante de luxo dele. Tô sendo acompanhante de luxo sem cobrar nada e ele fica reclamando de mim. Então vamos lá. Se der, não tiver muita gente no shopping, eu mostro a nossa comidinha, os detalhezinhos. Às vezes eu esqueço. Na verdade eu tô meio desacostumada de gravar vlog e termino esquecendo dos detalhezinhos. Mas vou tentar me lembrar, tá? A gente já tá pertinho do shopping. Deixa eu trocar. Esse aqui é o shopping paralelo. Esse aqui não, que eu não cheguei agora. Esse é o shopping paralelo. Eu gosto muito dele porque aqui tem baby beef e a comida é maravilhosa. Então sempre que eu tô aqui por perto eu venho almoçar aqui. É o shopping que a gente precisa andar menos dentro porque ele não é tão grandão. E tem o baby beef que eu amo a comida. Vou mostrar pra vocês a gente. Já tá comendo um petiscozinho aqui enquanto espera a comida. E vou mostrar pra vocês. Aqui eles tiraram as cadeiras coloridas daqui. Ah não, tem ali ó. Cadeiras coloridas. Eu gosto desse shopping. Vou dar essas agora aqui, tudo bem. Aqui que eu gosto de comer, ó. Baby beef e express. Olhem o meu prato. Um frango desossado. Arroz com brócolis. Feijão tropeiro. E banana a milanesa. O de Aquiles é carne do sol. Pene a pomodoro e pene a pomodoro e pene a pomodoro e pene a pomodoro. Vamos almoçar, gente? Aproveitei que a gente estava no shopping e fui olhar. Eu tô querendo aqueles copos com canudo. O que com o que vendia na Cacau Show? Gente, um copo daquele simplesão. 40 reais. 40 reais, bem simples, sem nada de interessante. Como é que a gente faz pra valorizar nosso dinheiro, né? Não compra quando a gente acha caro. Aí eu vou procurar em outro lugar pra ver se eu acho que eu e Aquiles a gente usa muito. Porque a gente é bebê e bebê. A gente gosta de copinho com canudo. Eu só usei esse tipo de canudo. É. E... Os outros eu não gosto. Ah, que leão. Quando tu passar ali na drogazil, eu vou olhar na Le Biscuit. Pra ver se eu acho. E aí se eu achar, eu mostro pra vocês. Não deu pra passar não, você. Porque eu não vou levantar, tá? Tá certo. Aqueles andou só um tiquinho no shopping, mas já tá sentindo parecendo que andou o mundo. Mas não pode mesmo exagerar. Fica no carro lá. É estranho ainda, eu fiquei cansado. É, a perna não tá ainda no ritmo normal. Prontos, vamos dar uma passadinha aqui no supermercado. Tá chuviscando. Pronto, passamos no supermercado. Ficamos horrorizados com os preços de tudo, mas a gente tem que comer. E compramos tudo que precisava, pelo menos o básico. Já viemos pra casa e estamos chegando aqui no condomínio. Foi Vapit, Vupit. E agora eu vou chegar em casa, vou trabalhar um pouquinho. Vai dar um banho em mim. Vai o que que leão? Dar um banhinho em mim. Já tá dirigindo, não precisa de enfermeira pra tomar banho, não. Eu vou tomar banhinho. E aí eu mostro pra vocês um pouquinho do restante do meu dia, como é que vai ser. E pronto, vamos acabar o dia sim. Eu já sentei aqui, são que horas? 4 e 20, respondi, meio, já fiz um monte de coisa e de repente eu olho pra trás e olha. As duas crianças se achando os donos do meu escritório. Dormindo, porque tá meio friozinho. Olha o tempo lá, deixa eu ver se vai dar pra ver. Chovendo. Então, eu vou trabalhar até umas 6 horas. Fazer tudo que eu tenho que fazer. Normalmente, 6 e meia, dou uma paradinha. Vou deito ali, assisto a novela com Aquiles. Até 7 e meia. E aí, às 8 horas, eu tenho sessão online com uma cliente. E depois eu engato de novo do trabalho. Então, hoje meu dia foi basicamente esse. Cheguei em casa. Pra quem não sabe, agora eu tô com empregada. Porque não ia dar conta, né? De fazer tudo. Então, eu cheguei em casa e ela arrumou toda a compra do supermercado. Guardou tudo. Eu ia até gravar pra mostrar pra vocês. Ih, opa, minha unha. Ia até gravar pra mostrar pra vocês. Mas cheguei meio atrasada. Tive que vir correndo pro computador. Tinha muita coisa pra resolver. E eu falei... Ai, outro dia eu gravo pra mostrar que vocês gostam de saber. Porque eu gosto. Adoro ver as compras de supermercado dos outros. Ai, Bred. Olha, tá mordendo meu pé. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. O que é que você fica mordendo meu pé? O que foi, bebê? O que é que você fica mordendo meu pé? O que é que você quer? Ele fica... Ele fica... Ele não quer que eu me mexa. E eu não posso falar em bebê que essa grande vem atrás de mim. O que foi, meu menininho? O que foi, meu menininho? O que foi, meu menininho? O que foi que você quer com a mamãe? O que é? O que é, amora? O que é, amora? Gente, eu falo com uma... Ai, ai, vem a cachorrada toda pra cima de mim. Socorro! Socorro! Tô sendo atacada por um monte de cachorro! Tô sendo atacada por um monte de cachorro! Socorro! Socorro, mamãe! Amora, ela acha que ela é minha dona. O que foi, amorinha? Vou ver se ela fala, viu, gente? Amora! Amora! O que foi, bebê? O que foi que você quer? Você quer o que, menininha? Ela fica... Ó, o Jujuba me cavando porque não quer que eu brinque com a Amora. Não é, bebê? Você não quer que a mamãe brinque com a Amora de jeito nenhum, né? Elas são lindas, né? Minha paixão, esses três meninos bonitos. Minha paixão, esses três menininhos lindos. Que dão trabalho, que se coxa. Pronto, gente! Então, foi isso. O meu dia, basicamente, foi assim. Não terminou ainda, mas eu vou encerrar por aqui. Porque o que a gente tem pela frente agora é muito, muito, muito trabalho. E aí, não dá pra ficar gravando toda hora. Um beijo bem grande pra vocês. Eu esqueço de olhar pra câmera que é aqui. Fico olhando pra sei lá pra onde. Porque eu tô gravando do celular. E clica em curtir. Fiquem ligados no canal. Nossos vídeos, normalmente, são publicados às quarta-feiras. Mas, de vez em quando, a gente pode ter um extrazinho, né? Pra vocês não ficarem morrendo de saudade. Tá bom? Beijo, beijo. Tchau, tchau!